André, libera aí o carro, vai Não, mano, é meu, véi Não, libera aí, véi, vai Antes de você vender ele, deixa você dar um rolê só Não, eu vou lá vender, eu vou lá vender ele, mano Caralho, isso é regulado, eu fiz a da puta, deixa eu Deixa eu só limpar, deixa eu só, ó, vou passar a bundinha aqui em cima Só pra dar um... Você limpou o caldo, ó É, o meu irmão serviu no capô Ô, você é uma ultima, mano É só pra dar um rolê, vai, caralho Não, mano, você nem consegue enxergar com essa pôdia Essa máscara na cara aí, véi, não tem nem como enxergar Não tem nem buraco pra olhar aí, véi Você é muito otário Nossa, como você é otário, véi Vocês estão com máscara de Smurf? Surprise, motherfucker Vai tomar no seu cu, trouxa Caralho, que filho da puta, imprevisível Cara, galera, é o seguinte Eu decidi chegar mais cedo do trabalho aqui E eu tô escutando algum barulho estranho, véi Olha esse barulho lá no quarto E tem um chinelo ali no meio da sala De um homem, o que tá acontecendo? Amor, amor, você tá em casa, amor? O que que foi? Você tá dormindo nessa hora? O que que tá acontecendo aqui? O que que parece a dessa? O que que era esse barulho aqui? Ai, meu Deus O que é isso? Quem é você, velho? Meu Deus, quem é você? Tem um bandido Quem é ele? O bandido? Entrou um bandido aqui na casa, meu amor Quem é? Entrou um bandido Eu não conheço esse, rapaz Eu não conheço esse, rapaz Você também, ó Você fica de boa Nossa, que delícia, velho Aí, vamos Epa O que que tá acontecendo aqui, gente? Aí, manda outro Alguém pode me explicar o que que você tá vendo aqui? Alguém consegue me explicar o que que tá acontecendo aqui? Por favor? O que que é próximo, né? O próximo é aqui, ó Eita Eu não acredito numa coisa dessa Bora, gente, estão demorando Tantos anos de amor Tantos anos de afeto Preparado Pra acabar assim Eu vou embora Deixa eu mudar Para nunca mais voltar Tchau Tchau, amor Tchau Vamos, então, eu e você Falou? Porque a bicha não show Ah, que bicha, mano Para Tô aqui de boa, aqui, só Ai, cara Ai, que nojo, velho Você é muito ogro Mas, foda-se, é assim que eu gosto Vem, eu te espero no banheiro Tá bom, então, ó Só fica calado aí É muita viadagem Tem tudo aí, ó Caralho, moleque Olha isso aqui Não, whisky, whisky Whisky, bebida demais Ah, beleza Deixa eu tomar o meu aqui, aí Ah, jogadores demais Perto da atividade Deixa eu participar dessa festinha, aí, gente Não, vai, não Você não quer nem deixar a gente entrar no seu carro Agora vai querer beber dos meus whisky bão, né? Vai, deixa eu entrar, gente Só que embaixo tá frio Nós vamos fazer luta de bêbado Ah, não dá pra fazer luta de bêbado, né? Não dá pra lutar no apartamento Eu vou beber vinho A gente pode lutar, vazar e bater um no outro, né? Então demorou Capirola, 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 capirola É bicha? Ó, estou aqui fora no frio Com medo Foda Como eu gostaria de entrar Entra, sua beijo Nossa, entrou um emo e um bicho Um bicho e uma bicha agora Não sei Meu Deus Ó o Pati, já tava ficando muito louco, é muito alcoólico E eu tô bebendo vinho Pô, eu tô muito doido É muito alcoólico Eu tô bebendo vinho porque eu sou vagabunda Olha o Drizzy, velho Eu quero... eu quero play Eu quero... Eita, olha a setinha da Indinha pulando ali, mano Eita Vocês não tem contato de uma puta não Pra gente chamar pra festa aqui? Tem como? É só tem que ter relacionamento com alguma delas, velho A gente pode fazer uma festa Não, eu não tenho, velho Eu sou virgem Porra, nem... 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 Não, eu vou lá... eu vou lá... Caralho, velho Essa noite vai ser a minha meta, mano Vou fazer amizade com uma puta, velho Com a Tiffi tava até... quase caindo pra trás Ele bebendo meu vinho, velho Nossa, eu tô loucão Olha que da hora Tô muito louco Ô, Medj, o que que tem nessa sala aqui, Medj? Chega aqui, vou mostrar pra vocês o meu AP top da balada Medj, o que que tem nessa sala aqui, Medj? Os smurf, aquelas... os uniformes que a gente usa pra fazer os... Os zentai lá, aquela... o pornô... o pornô de tecido Aliás, não procurem zentai no Google agora Por que que tem roupa de mulher no meu AP? Que porra é essa, velho? Eu falei pra aquela vadia não deixar as roupas aqui Vadia? Assume, rapaz Nossa, eu vou estuprar o... 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 Olha esse banheiro, velho Olha isso, cheguei, vamos... vamos... vamos pular na banheira juntos Caralho, bora Bora, todo mundo Bissona Vem cá, vem cá, André Vem pro banho Vem tomar um banho Eba, eba Vai borrar a minha maquiagem Peraí, eu tenho que colocar uma ação de banho Vem, velho, você não achou o banheiro até agora Cara, olha o banheiro aqui Só tem duas pias Quem que... quem que fica com as pias? Você fica com o vaso? Eu fico no meio, eu fico no meio Eu fico no meio aqui, gente Eu tô muito bem Eu não acredito que eles estão fazendo uma coisa dessa Como é que é? Olha a cara dele Ai, deixa eu sair Credo, tá ficando estranho Tudo verde Nossa, tudo tão cheiroso Vem cá, volta aqui, meide Volta aqui, meide Volta aqui, meide Cadê? Aqui no box O Patife O Patife tá muito louco Patife, eu vou fazer uma coisa com você Mas agora você fica quietinho, hein Tá bom Não conta pra ninguém Isso que nós vamos fazer agora É quietinho É quietinho Vai, vira pra parede Pega o sabonete no chão Ele caiu Opa, peraí Pega o sabonete que caiu no chão Pega o sabonete que caiu no chão Peraí, eu não sei como que eu peguei o sabonete Deixa eu pegar uma ação aqui Ah, tá, eu tenho uma Peraí, peraí É... Vai, eu vou pegar o sabonete aqui Pega o sabonete Ai, caralho, cara, não Medi, socorro, Medi Tá preso, tá preso Não, sai daqui, Diz Vem aqui, Medi Vem aqui, Medi Você é o próximo O Diz de distribuir a piroca Mano, o Patife tá muito louco, velho Eu não consigo abrir a porta Eu vou ficar aqui e vem Amém 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 Amém